Diretores do GQN News, estamos aqui na Avenida Governador Lomanto Júnior e vou falar com essa senhora, Dona Edileuza TT da Silva. Tudo bom, Dona Edileuza? Tudo bom. O que a senhora tem nos falar sobre essa rotatória? Já presenciou algum acidente? Eu moro aqui de junto à rotatória. Já presenciei vários acidentes. Tem acidente grave, tem uns acidentes que não é muito grave, é assim de bater só no fundo, mas que as pessoas ficam no prejuízo e às vezes até caso de morte. Porque tinha que ter uma sinaleira aqui nessa rotatória. Aqui todo mundo no Lomanto Júnior fala que tinha que ter uma sinaleira nessa rotatória. O trânsito aqui é intenso. Carro, moto, bicicleta, pedestre, precisa de sinalização. Precisa. Carroça também. Carroça, carro, moto, bicicleta, tudo passa aqui. Aqui é intenso o trânsito. E a senhora já presenciou acidente aí? Já, já presenciei. Aqui na minha porta não, já bateu um carro. Eu que saí para acudir, da pessoa que estava dentro do carro. A gente presencia aqui, as pessoas passam por cima do que seria a rotatória, desvia pela contramão. É realmente complicado, né? O carro vai para a direita, vem uma moto, é difícil para vocês que estão aqui de frente presenciar, né? O acidente é direto. De noite, de dia, direto. Não tem hora. Ok, obrigado, Vida Nadeleza. Tá, obrigado. Tchau, vocês estão aqui.